Olá, meu nome é Tutti Miranda. Para quem não me conhece, eu sou europeia de tradição. Quem tirou a minha virgindade foi o Thor Batista. Sou filha de Antônio Emílio de Moraes, neta de André Esteves e sobrinha do falecido Roberto Marinho, plim-plim, sabe? E Nora, do ex-bilionário e atual milionário Eike Batista. Minha rival nos tapetes vermelhos é a Paris Hilton. Oh, Paris Hilton. Tutti Miranda, um nome, um renome sinônimo do poder, do glamour, da luxúria, a causa dura da moda, bulimia e anorexia. E agora, a nova tendência a ficar sem comer por 15 dias. Oh, 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 oh Riqueza é fundamental E eu não sou rica Sou milionada, querida Um beijo pra você